Confirmado para todos os aposentados e para os pensionistas do INSS. Meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso canal, o abono extra está aprovado para beneficiários do INSS e você vai receber a grana ainda em 2022. Eu vou trazer para vocês agora completíssima essa informação, datas, valores para beneficiários do INSS. Nós temos saques liberados disponíveis até dezembro de 2022. Essa informação é oficial, acaba de sair para todos os beneficiários. A nossa equipe já nos mandou essa notícia que já está circulando lá no Congresso Nacional. Eu vou trazer para vocês agora que está confirmado. Os aposentados têm dinheiro na conta chegando, saque disponível até dezembro de 2022. Hoje nós vamos falar também do 14º salário. Olha só a informação que nós acabamos de receber. Põe na tela, editor. Já está confirmado, aposentados terão 14º em 2022. Veja como garantir essa grana extra. Eu vou trazer para vocês agora as principais informações. Essa informação do 14º saiu lá no site do nosso amigo João Financeiro. Eu vou trazer para vocês todas as notícias aí que eles colocaram aqui nesse relatório do 14º salário. Informações oficiais para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Se você faz parte do INSS, se você é aposentado, se você é pensionista e está na espera aí do pagamento do 14º salário, presta muita atenção porque com certeza essa live é para você. Muito, mas muito importante mesmo. Eu vou trazer o caminho da proposta do PL. Vou trazer datas, valores do 14º salário, quando que vai ser aprovado, quando é que você, beneficiário, vai ter direito de receber esse valor. E, claro, o novo projeto e o pagamento que vai estar sendo liberado até dezembro de 2022 para aposentados e pensionistas já fazerem o seu saque. Tá certo? O nosso boletim informativo INSS começa neste exato momento. Nós vamos passar agora direto para as informações, falar do 14º salário, o projeto mais aguardado pelos beneficiários do INSS. Mas antes aí de começar passando essa notícia, então, eu peço brevemente para que você já se inscreva no canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Todos os dias a gente traz notícias e informações oficiais para aposentados, para pensionistas do INSS aqui no nosso canal. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Se você já compartilhou, se você já se inscreveu, você precisa saber dessa notícia. Os aposentados do INSS vão ter em breve o pagamento do 14º salário em suas contas bancárias. Vamos conferir essa notícia com todos os detalhes agora neste boletim informativo. Põe na tela. Muitos aposentados do INSS aguardam quando estes terão o pagamento do 14º salário. Portanto, ainda está pendente várias etapas deste projeto dentro do governo federal. Temos já algumas informações de como deve funcionar este pagamento, devido ao projeto já ter sido aprovado por duas comissões da Câmara dos Deputados. Porém, neste ano de 2022, é mais provável que os aposentados do INSS não terão o pagamento do 14º salário em suas contas bancárias. E vamos conferir agora quais são os trâmites que este projeto já teve, aonde que ele já foi aprovado e aonde que ele está agora. Que data é essa para sair o pagamento do 14º salário para os aposentados? Quando que você, beneficiário, vai receber este pagamento na sua conta, tá? Eu já trouxe aqui para vocês especificado que neste ano de 2022 é muito provável, então, que os beneficiários não recebam o pagamento do 14º salário, obviamente, e justamente porque nós teremos troca do governo, então o presidente Jair Messias Bolsonaro vai ter que deixar o cargo para deixar o Luiz Inácio Lula da Silva assumir a partir do dia 1º de janeiro de 2023, então o projeto agora vai vir à tona somente a partir de janeiro de 2023, tá? Vamos acompanhar um pouquinho o caminho da proposta do projeto de lei do 14º salário. Vou trazer para vocês depois datas que este projeto pode ter aprovação, datas que o 14º salário pode ser liberado para aposentados e falar, claro, dos pagamentos que estão sendo pagos, que estão sendo liberados. É só você baixar um aplicativo, mas eu vou explicar para vocês bem certinho daqui a pouco, tá? Vamos conferir, então, o caminho da proposta. Põe na tela, editor. Caminho da proposta do projeto de lei 4367 do 14º salário. Lá no dia 26 de agosto de 2020, o projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados. Ele passou, então, à Comissão de Seguridade Social e Família, foi aprovado lá no dia 22 de setembro de 2021. No dia 23 de setembro, então, ele chegou à Comissão de Finanças e Tributação. Também foi aprovado pouco mais de um mês depois que chegou nesta comissão. No dia 9 de março de 2022, ele foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no qual o projeto se encontra atualmente, tá? No dia 27 de abril desse ano, foi designado o novo deputado Ricardo Silva como relator do 14º salário. Um mês depois, o novo relator, então, apresentou o parecer favorável ao pagamento do 14º salário, tá? Ele se mostrou favorável para que os aposentados recebam o 14º salário. No dia 30 de maio, então, ocorreu a devolução do parecer do relator para modificações. Nós tivemos que ter modificações, que eu já vou trazer para vocês quais são as modificações. E depois, novamente, a apresentação do parecer na CCJC por parte do relator, tá? Que modificações foram essas, minha gente? O deputado Ricardo Silva, relator do 14º salário, apresentou fontes de custeio para o pagamento do 14º salário, tá? Que é o que falta para esse projeto ser aprovado. Falta achar de onde tirar o dinheiro para pagar os beneficiários do INSS. O relator, deputado federal Ricardo Silva, havia colocado, então, que o pagamento do 14º salário deveria vir da taxação dos grandes bancos e empresas de energia, que deram muito lucro nesse ano de 2022. Porém, essa proposta não foi acatada pelo governo federal, já impossibilitaram essa questão. E, então, o nosso relator do 14º salário, deputado Ricardo Silva, terá agora de achar outra fonte de custeio para que o projeto do 14º salário seja aprovado. Então, como eu falei, nesse ano os aposentados não terão 14º salário, porém, muitos beneficiários podem receber outro abono nesse ano de 2022. Pagamentos que já estão sendo liberados e que vão estar disponíveis até dezembro de 2022 para você que está nos acompanhando. Vamos descobrir que pagamento é esse e como é que você aposentado, você pensionista, pode receber na sua conta agora. Põe na tela. Nós estamos falando, então, do pagamento das cotas do PISPA ZEP. Pessoal, conforme a instituição, cerca de R$ 24 bilhões nas cotas PISPA ZEP estão disponíveis para cerca de 10 milhões e 600 mil brasileiros que possuem valores a receber. No último mês, acabou sendo autorizado pela Caixa Econômica Federal a consulta dos valores relativos para o PISPA ZEP. A consulta pode ser realizada por meio do aplicativo do FGTS, você baixa no seu celular. Então, eu vou passar o passo a passo aqui para vocês agora, tá? Você vai baixar esse aplicativo, então, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, abra o aplicativo do FGTS, selecione a mensagem Você possui saque disponível, vá em Solicitar o saque do PISPA ZEP, verifique seus dados, confirme se está tudo certinho e confirma o saque. Então, esse dinheiro vai estar caindo na sua conta, tá? Então, o beneficiário deve, então, indicar a sua conta bancária para ser contemplado com o pagamento das cotas do PISPA ZEP. Por meio dessa modalidade de saque, pode ser sacado até mesmo R$3.000 para cada beneficiário que tiver dinheiro, para cada beneficiário que tiver, então, esse valor disponível, tá? Quem tiver mais de R$3.000 disponível, infelizmente, vai poder sacar agora somente R$3.000, tá certo? Então, ótima novidade para você que é aposentado, para você que é pensionista, você pode já baixar o aplicativo do FGTS, seguir o passo a passo, volta um pouquinho no vídeo, siga o passo a passo que eu passei aqui para vocês para sacar esse dinheiro que está sendo liberado já pela Caixa Econômica Federal. O Caixa já foi autorizado o pagamento para beneficiários do INSS, então, corre e aproveita esse dinheiro que está sendo disponibilizado, tá? Olha como é bom você acompanhar o nosso canal, como é bom você ficar por dentro das notícias. Eu tenho certeza aí que muitos de vocês nem sabiam que poderiam ter o direito de receber esse saque, né? Esse benefício que a Caixa já autorizou. Vai baixar o aplicativo e vai ver que tem saldo disponível e vai me agradecer. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Um abraço para vocês, nos vemos no próximo Boletim Informativo daqui a pouquinho, onde nós vamos falar também de notícia boa, de mais saque que pode estar liberado para você. Então, presta atenção, fica online e acompanha o nosso canal. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!